Nós declaramos uma verdadeira guerra contra a dependência química e contra a marcha para a maconha em todo o país, uma vez que eu fui eleito no ano passado presidente da Comissão de Dependência Química da Frente Nacional de Prefeitos. A primeira ação que nós tomamos nesse pacotão de medidas foi ingressar com uma ação na Justiça, um pedido de eliminar para que não aconteça a marcha para a maconha, não só agora, mas nunca mais na cidade de Sorocá, uma vez que nós entendemos que a marcha para a maconha faz apologia ao uso de drogas e inclusive jovens em outras capitais que aconteceram a marcha para a maconha participam da marcha para a maconha usando drogas. A segunda ação que nós fizemos foi a administrativa, onde tem um evento no mesmo dia na cidade de Sorocá, então nós negamos que nesse dia aconteça a marcha para a maconha na cidade de Sorocá, então não haverá no dia 12 de novembro a marcha para a maconha aqui na cidade de Sorocá. Depois da terceira medida, como prefeito, como presidente da Comissão de Dependência Química da Frente Nacional de Prefeitos, estarei visitando os prefeitos de todo o país, começando pelas principais capitais, apresentando esse pacotão de medidas para que as cidades possam, juntos com nós, encabeçar isso e protocolar nas suas cidades, impedindo que a marcha para a maconha aconteça também em suas cidades. E a quarta medida, estamos oficializando o presidente da Câmara Federal e o presidente do Senado, pedindo para que seja feito uma PEC, uma emenda à Constituição, aonde libere sim as manifestações, mas não aquelas que fazem apologia ao uso de drogas. Nós sabemos que o que está por trás da marcha para a maconha é uma romantia, tentando fazer um romantismo em cima do uso de drogas, tentando atrair os jovens para a liberação da maconha, e isso nós não vamos impedir, nem fazer de Sorocaba palanque para isso e nem que isso aconteça mais para todo o país. Mas eu sei daquilo que estou falando, eu convivi com a dependência química na minha própria pele e quem está nos assistindo, nos ouvindo, sabe o que é ter um familiar no uso das drogas, sabe a tristeza que é você ter um dependente químico na família, que sofre. Aqui em Sorocaba, quando nós começamos a desarticular as minicraculândias que existiam, que eram 52 pontos, nós encontramos meninas de 14 anos que chegavam a se prostituir por um trago das drogas, mães que chegaram a acorrentar os seus filhos para não sair usar as drogas. É aquilo que tem destruído as famílias em todo o país e em todo o mundo, então é uma guerra que vale a pena a gente lutar, nós estamos lutando em favor da vida e em favor da família.